Crazy dance galera, Millenium Park Crazy dance guys, let's go together 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 Crazy dance, let's go together Woooo! I'm going to the party, I'm going to the time Woooo! This can't be as you Come on, come on! Ladies and gentlemen, away from your dancing! The dancing of you guys! Over, 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 over! Woooo! Oh 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 oh... Hit up, who's coming through? Woooo! I've been married for a week, I've been married Eu acho que já saiu por aqui, né? Vamos subir para a cadena Uh, uh Galera animada é essa, hein? Jogamos no céu faz um grudinho É isso aí Um, dois, um, um Vai Ficou! 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 Eu acho que já cheguei por aqui, né, galera? Passando a gente com vocês, fazendo de bom. Fazendo com vocês. É isso aí, galera. Acabou aqui, galera. Coisa de dança. Acho que vai mais um, hein? Acho que já chega, né? Posso parar? Senhora! Pra continuar. Mas vem comigo assim, ó. Nossa, tá fraco. Mais uma vez, vai. Mas quem gosta de fazer o barulho, Já vai, você vem fazer o grito da galera! Vai, vai, vai! Vai! Vai, vai, vai! E galera, é essa! Adquira-se, seguindo-se nas vidas e nas próximas. E vem pra cá! A sua diversão, a sua curtição é aqui! Acho que já chega por aqui, né, galera? Posso superar? Não! Sim ou não? Não! Pra continuar, já chega as buzinas no alto. Lá no alto. Mais um. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Date na palma da mão. Tchau, 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 tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! É isso aí, ganha. Acabou aí. Tchau, João. Muito louco, deixa o seu like, valeu, falou e fui. Tchau. Voltou bastante, gostei desse vídeo. Valeu, falou e fui. Tchau.